Um, dois, três, quatro Mas que eles podem perdoar Pela quadraduba Não podem recorrer a classe igual que a Rua E quando ele vai ser o cantique Ele já nasceu o clube Mais carbofado, de ser combatado Preto cinzafado, foragido de um cani Onde não tô de sono Anda pela rua, onde a casa é sua Onde a carne é crua e onde a vida nos forcer Onde a carne é crua e onde a carne é crua Mas a água ele levou as minhas para passear Quem nunca teve um pedido de vida pode se enregar Mas a água ele levou as minhas para passear Eu nunca tenho peido em vida, eu vou dizer que é mais Dengale! Dengale!